Mas é shopping aqui? Você tá vendendo no metaverso, é isso? Mas funciona ou tem que arrumar? Um Xbox no estado de nervo esse aqui, ó. Esse aqui, mano. Mano, esse aqui é o arco-íris dos meus sonhos, mano. Olha que delícia, mano. Quanto é saindo aí um Nintendo Switch desse aí? 50 reais. O frete é 1.200? Não, né? Pra você levar, eu não sei fazer 20. Aí, gente, ó. É porque eu tô filmando, gente. Eles tão abaixando o preço, não se enganem. Olha o criador da frase, estado de nervo aqui, ó. Olha, galera. É, galera. Vira em perigo, ó. É, se evita a última geração azul, ó. Joga na cara do vendedor. Fala. Quanto? 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 São seis horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. Aí, canalha. Se inscreva no canal do O Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Canalha. A chama aqui, um Xbox no estado de nervo esse aqui, ó. Tá mais que estado de nervo. Tá mais que estado de nervo, ó. Inclusive, manda um salve aqui pra rapaziada aqui, ó. Olha o criador da frase, estado de nervo aqui, ó. Olha, galera. Não dá nada. Esse aqui, rapaz, cinco conto, vai sair, é caro, mano. Xbox 2015, o pessoal já acabou de falar pra mim que é bica, tá, gente? Então já vamos desvalorizar aqui o Xbox 2015 aqui. O pessoal falou que é o que dá mais trabalho. Ô, Fabio, quanto que dá a oportunidade dessa aqui? Um Xbox desse aqui. As duas de entrada, como que, mano? É, quando tem uma entrada de trás, queima duas. Tá valendo mais nada. Passou raiva. 30 conto pra você passar raiva aqui, pai. Cê é maluco. Aí a gente tem aqui, ó. Com o 2014. Joguinho de PSP. Coisa linda. International Superstar Soccer. Minecraft aqui, ó. É, caralho, tá pensando aqui, ó. Esse deve ser os de cinco conto cada um. Metal Gear, Survivor, esse jogo é muito bom, hein? O mundo ainda não sabe disso. Na verdade, o mundo até sabe, mas o mundo não joga, né? E as cap... Ô, rapaz, ó. Quanto que é a capinha dessa aqui, pai? Essas aqui é quanto, pai? Dez conto. Dez conto só de raiva, gente. Olha as oportunidades aqui, ó. Não dá nada. Esses aqui, ó. Tá em estado de guerra, pai, ó. Shopping May aqui. É Shopping May, você falou? Shopping May. Shopping May. Ô, gente, olha as oportunidades aqui, ó. Pra você fazer uma guerrinha dentro de casa aqui, ó. É cinco conto cada um aqui? Esses aí, na verdade, é dez reais cada bonequinho. Dez reais cada bonequinho. Aí já vem com a carroceria aqui, ó. Aí o... Não, é o... Aí o... Aí o... Aí o... Aí o... Aí o... 50 conto, só de raiva. Aí você levar junto com os bonequinhos aí... Faz por quilo. Faz por quilo. Dá pra fazer por quilo. Dá. E olha só, ó. Quarenta conto um... No Choke? Pra você levar, nós faz vinte. Aí, gente, ó. É porque eu tô filmando, gente. Eles tão abaixando o preço. Não se enganem, gente. Não se enganem. Isso aí é verdade. Se vocês virem aqui na feira aqui, ó. Vocês vão tomar esses prejuízos também, ó. Ah, vai ser quarenta e pronto. Vai ser quarenta e mais o frete, né? É, canalha. Ó, se liga, ó. Tem até Battlefield 4 aqui, ó. Na caixinha, completinho. Coisa linda. E aí você vem vindo aqui, ó. Olha só. Ó, rapaz. Ó, um Jota League, mano. Esse aqui é dificinho, mano. Ó, tio. Quanto sai um Jota League desse aqui, pai? Quanto sai um Jota League? Sem conta, ó. Só de raiva, mano. É, caralho. Ó, esse aqui também faz cem aqui, ó. O LHX aqui, ó. Nem sei que jogo que é esse, mano. Ó, o Sport Games aqui. Incluso três jogos aqui. Não dá nada. É, caramba. Três joguinhos. Que joguinhos são esses? Aqui, ó. É um de basquete, o vôleibol e o futebol. É, da hora. Agora tem aqui também, ó. Piu-piu e frajola. Deixa eu colocar aqui que o sol tá estralando, ó. Piu-piu e frajola. Sem conto, só de raiva. E ó, uma caixinha aqui. Eu não sei se isso aqui é repro. Ou será que é original? O que vocês acham? É repro ou original? Acho que é repro. Essa caixinha é repro ou é original do International? É repro. Essa aqui deve ser as de cinco contas, ó. Não dá nada. Ó, um Marvel Land aqui também. Esse joguinho aqui, ó. É muito bom. Só que o mundo ainda não sabe disso, ó. Piratinha. Só emoção, pai. É webcam ou é... Qual é a câmera? É a câmera. Ah, terminado. Quanto que é uma dessa? 10 reais. 10 reais. Valeu. 3D10. Qualquer peça, 3D10. Qualquer peça, 3D10. Tô claro. Borracha. A chama aqui, ó. O PS Vita do Amor, pai. Olha que bagulho louco. Azulzinho. Mano, lembra o Sonic. Deve ser uns 25 reais a oportunidade. A amiga aqui tá... Como que é seu nome, amiga? Néia, Edineia. Edineia. Você tá querendo comprar do Mano ali? Eu tô. E aí ele falou que vai fazer... Tem duas semanas que eu tô tentando aqui. Quanto que ele tá fazendo pra você? Quanto que é mesmo? 130. 130. Mas funciona ou tem que arrumar? Tela quebrada e o conector. 120. Frete é grátis, né? Vindo buscar. Frete é grátis. Dineia, a hora é agora. Vida em perigo. Vida em perigo. Vida em perigo. Oferece pra ele. Vai, vai, vai. Manda um apostar agora. Agora tá filmando. Vai. Manda pro pessoal. Manda pros inscritos aí, ó. Aí, galera. Não, pera, 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 pera. Ah, tá filmando. Vai, vai. Continua. Aí, galera. Vida em perigo. Joga na cara do vendedor. Fala. Quanto? 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 130. Já aumentou? Não era 120, não? Não. Não se enganem, gente. Não se enganem. É de neck loot aqui, ó. É de neck loot. Não dá pra fazer por menos com frete grátis? 130. Não era 120 no começo do vídeo? Não. Não, não, não. É de neia, manda um abraço aí pro pessoal, ó. Aí, galera. Salve, salve. Tamo junto, ó. De neia, inscrita no canal aqui, ó. Uh! E esse controle todo emendado aqui, ó. Quanto tá saindo um desse aqui? Tá saindo, ó, 30 conto. 30 conto, só de raiva. Mas, assim, cara, e sem a emenda. E sem a emenda, dá pra fazer por quanto? Inclusive, a Tectoy, ele estava vendendo a 100 conto esse aqui na época. Você ficou sabendo? Não, não sabia não. Quase que eu comprei um desse aqui, ó. Ainda bem que eu não fui enganado. Eu só não comprei porque ele não vinha no plastiquinho. Ele não vinha na caixa, ele vinha só no plastiquinho. Ele vinha com emenda também? É, ele não vinha com emenda também. Ó, Tectoy, ó. Se vocês tivessem feito um com emenda, a gente até levava, ó. É. Não dá nada desse aqui, ó. E esse aqui, o planeta não sei o quê. E agora vem assim, é cabo de USB de videogame, vem com o Sony e com o Mario? É de Vita, sei lá. É de Vita? Pé, pegou. Pé, pegou. E aqui tá um multitap. Multitap aqui, só os idiotas perguntam o preço. 30 conto mesmo, é de graça? De graça. Mas você tá aqui na feira, por que você não cobra mais caro, explora o pessoal? Não, tó. É, cara, tem que explorar o pessoal. Pede um absurdo que ninguém vai pagar, aí vai aparecer um ou outro, vai lá e paga, mano. O pessoal é ruim, mano. Não consigo entender o ser humano. Aí eu parti de 40. 40 conto só de raiva aqui, ó. E isso aqui, o que é isso aqui? É um HD? Isso aí é um... HD de Playstation? Isso. Ah, UPL. 60 gigas. E quanto que é uma oportunidade dessa aqui? 100 reais. 100 reais UPL aqui, gente, ó. Oportunidade, hein? Vindo em perigo aqui, ó. Você é maluco, ó. Caralho, achamos aqui, ó. Um Game Boy Color. Esse aqui, mano. Mano, esse aqui é o arco-íris dos meus sonhos, mano. Olha que delícia, mano. Ó, pai. Quanto é um desse aqui? Quanto, pessoal? 400. 400 conto. Mas aí vem mais o quê? Opa. Mas tem mais joguinhos? Só esse? Só um? Ó, gente. Vida em perigo, 400 conto. Mas esse é bonitinho, mano. Esse aqui a Nintendo fez um bagulho da hora, mano. Agora, gente. Acabou de chegar o Nintendo Switch na feira do rolo, pai. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto tá saindo aí um Nintendo Switch desse aí? 1.250? Mas é preço de metaverso? Ainda vem com joguinho ainda? 20 reais. Como é que é o nome desse jogo? Bloodstine? É isso mesmo? Ou nem você sabe? É Blood... Como é que é? É Blood... Bloodstines? É isso mesmo? Deve ser isso. Ou deve estar de ponta cabeça o nome? É, cara aí. Deve estar de ponta cabeça. Mas não tem nada aqui dentro, não? Tem. É só um cartuchinho. Gente, é tão levinho que parece que não tem nada, mano. 1.250? Garantia 3 anos? O que mais? Não é 3 anos, não? É. É o vendedor. É o vendedor. É? É o vendedor. É? 3 anos. Não dá nada. Mano, mas isso aqui que eu fiquei curioso, ó. Eita peste, mano. Ó o Opala ali, destruindo tudo ali, ó. Cê é maluco. Feira do rolo tá estralando, pai. Mano, achando aqui, ó. Um Xtreme. Esse aqui, mano. Eita peste, mano. As bicicletas ali, ó. Da Feira do rolo ali, ó. Cê é maluco, ó. Bicicletas da Feira do rolo. Tem motor, pai. Quanto que é um X-Play desse aqui? Um X-Game? 50? Quanto? A felicidade custa 50 reais só? E por que que cê pede 1.250 naquele ali, mano? Os dois não é pra... Os dois não promovem entretenimento, diversão? E aí um é mais caro que o outro. Porra, rapaz. Gente, não se engane. 50 reais. O frete é 1.200? Não, né? É 50 quanto mesmo? Não tem enganação. Tá aí, gente. Não dá nada. E olha só, pai. Essa Feira do rolo tá tendo suíte, pai. Meu Deus do céu, ó. Coisa linda. Caixa semi-nova. Já foi aberto. Mano, maravilha. Ô, tio. Quanto que tá saindo um suíte desse aqui? Fala pra nós. 2.000. 2.000? Mas é shopping aqui? Você tá vendendo no Metaverse, é isso? Gente, 2.000 reais. Nintendo Switch chega na Feira do rolo, mano. Tem surpresinha dentro. Mano, tem surpresinha dentro? Tem surpresinha. Pode abrir? Pode abrir. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Abre aqui pra mim, pra ver a surpresinha. Ó, gente, ó. Ó, 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 ó. Ué, cadê? O que tá acontecendo? É a película. É só a película, gente? Não se enganem, gente. Não se enganem, ó. Tem mais. Tem mais dentro. É porque eu tô filmando, ó. Tem nada. Tem nota de compra. Tem nota. Quanto que tá a nota de compra aí? Fala pra gente aí, ó. Vamos ver a nota. Olha, ó. 2.100, você tá fazendo por 2.000? Tem mais nota aqui, ó. Caralho, borracha, mano. Olha só, tudo amassadinho. Por 2.000, preço do metaverso, mano. Aqui, ó, Switch mesmo. É, cara, escreveram o Switch com U aqui, ó. Não dá nada. Então, Nintendo Switch, só a caixa vazia, chegou a 2.100 reais na feira do rolo, mano. É, HDMI original Nintendo, ó. Cadê o Nintendo? Tá escrito Nintendo, não. Ah, tá escrito Nintendo. É, caralho. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó. 2.100 reais na feira do rolo, só a caixa do Switch, frete grátis vindo buscar, pai. Não dá nada. Para que o canal do colecionador continue produzindo conteúdo de qualidade, alegrando o seu dia, considere se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!